Oi, pessoal! Eu sou a Tietrelle e bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre abreviações da internet. A primeira que eu vou começar, ela é super comum e muito usada até para e-mails também de negócios, de empresas, que é FYI, ou então em inglês seria FYI, significa for your information, para sua informação. Outra também que é muito usada é a ASAP, ASAP, as soon as possible, rápido, imediatamente, logo. Tem um também que eu acho muito engraçado, que eu já vi várias vezes as pessoas usando, mas é porque uma pessoa que fala inglês, ela não tem a menor noção de que para a gente isso é uma palavra bem obscena, que é o C.U. A letra C tem o som de C, que é o verbo ver, e a letra U tem o som de U, que é você ou vocês. Então, não achem que eles estão te xingando quando eles botarem C.U. Tem outro jeito também, se você acha meio estranho, que também é bastante usado, é o SIA, que é o SIA. Esse SIA é a mesma coisa que C.U. Muita gente também coloca desse jeito, porque o U muitas vezes é pronunciado como IA, SIA. Tem uma que eu acho muito engraçada, porque muita gente usa e já sabe mais ou menos para que que é, mas não tem a menor ideia do que significa letra por letra, que é esse LOL. Então, esse L significa laugh ou laughing, que significa rir, rir ou laughing, rindo. Out loud, out loud, quer dizer alto, você está rindo alto, está rindo muito. Tem outra que também tem esse mesmo sentido e que é parecida, que é o R-O-F-L. O que que quer dizer? Quer dizer rolling on the floor laughing. Rolling on the floor laughing, quer dizer que você está rolando no chão de tanto rir. A próxima que também é super usada é o BRB. Meu Deus, o que que é esse BRB? Quer dizer be right back. Be right back. Quer dizer, voto logo. BRB. Tem outra também que é super usada e eu vejo bastante por aí, que é o IMO. I-M-O. I-M-O. Que significa in my opinion. Quer dizer, outra pessoa nem pediu a tua opinião, mas você está querendo dar a sua opinião, né? Então ficaria IMO. In my opinion. Outra também que é usada, que é mais ou menos esse tipo, é o I-M-H-O. In my humble opinion. Na minha humilde opinião. Prometido. Agora, se você fizer uma pergunta para alguém na internet e essa pessoa de repente responder um IDK, ou IDK, calma, porque isso significa I don't know. I don't know é eu não sei. Outra que eu acho legal também é o BTW. BTW. Que quer dizer by the way. A propósito. Tem uma que é clássica já, que eu acho que muitos de vocês já sabem, que é o O-M-G. O-M-G. Oh my God. Agora, uma coisinha. Tem muita gente que considera ofensivo você falar God, Deus, né? Porque O-M-G significa meu Deus. Oh my God. Então tem muita gente que não fala God, porque considera isso uma blasfêmia, digamos assim. É pecado você falar o nome de Deus em vão. Então eles mudaram esse God para gosh. Então muita gente fala, ao invés de Oh my God, fala Oh my gosh. Se você colocar o número 4 e a letra U, ficaria for you, que significa pra você. Outra também que é bastante usada é esse H2G. 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 Have to go. Tenho que ir. Have to go. Outra também que é bem interessante é o GR8. O GR8. GR8. Que significa great. Ótimo, legal, great. Já pegando o embalo do número 8, que é 8 em inglês, a gente tem o L8. Que significa late. Tarde ou atrasado. Late. T-T-Y-L. O que significa isso? Isso é muito grande. Significa talk to you later. Talk to you later. Falo contigo mais tarde, depois. É isso aí, pessoal. A nossa aula acabou, mas vão ter muitas outras pela frente. Se você curtiu essa aula, dá um like e se inscreva no canal para você ficar sempre ligado às novidades que a Teacher L vai postar aqui no canal. Bye, bye. See you next class. Essa aula é uma aula, mas vai estar em casa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti